Por que o que, vô? Por que o que? Você não tá fazendo mais vídeo. Ah, vô, eu fico enchendo seu saco, meu. Fico o quê? Fico enchendo seu saco. Ah, lá, 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 tu. Você gosta? Você gosta de fazer vídeo, vô? Eu gosto. É mesmo? Ô, vô, eu fico pensando que eu fico enchendo seu saco. Vai tomar banho, senhor. Por isso que parou mais ou menos a nossa carreira. É. É. Mas vai voltar com tudo, então. É, pra voltar mesmo. Voltar tocando marcha mesmo. Beleza? Pra lá, pelo menos uns 35 por dia. Ai, vô. E aí, depois você fala pra ela. Ah, que mal, cá que isso é? Ah, 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 ah. Por que?